Você conhece a qualidade da fruta que oferece a sua família? Sabe como essa fruta foi produzida? Conhece todos os cuidados que foram tomados para garantir o sabor e a qualidade que você merece. Se ainda não conhece, permita-nos apresentar a você as frutas Brauna. Brauna é a marca registrada de frutas que são produzidas seguindo rigorosos padrões de boas práticas agrícolas e de manuseio. Inclusive, com todas as atividades auditadas por certificadoras internacionais independentes. É desde o norte de Minas, região de clima privilegiado, que produzimos nossas frutas e enviamos aos nossos clientes. Nossa empresa baseia o seu processo produtivo em três pilares fundamentais. A saudabilidade, ou seja, frutos saudáveis, que podem ser consumidos in natura, respeitando os mais exigentes critérios. A sanidade do produto, sendo estes isentos de contaminantes físicos, químicos ou microbiológicos. E na sustentabilidade da produção. Com especial olhar ao aspecto socioambiental da sustentabilidade, as bananas Brauna são produzidas de forma cuidadosa. Seguindo processos criteriosos e apoiados por uma equipe técnica qualificada e por colaboradores motivados. Nossos esforços são voltados à escolha dos solos mais adequados ao cultivo. Práticas de manejo biológico e a utilização de modernos sistemas de irrigação. Sempre objetivando o uso racional da água disponível e em sintonia com a legislação ambiental. Para conservar os solos e as plantas saudáveis, realizamos nossos plantios com mudas micro propagadas em laboratórios, isentas de pragas e com elevado potencial produtivo. Comprometidos com a sustentabilidade em nosso entorno, implantamos um moderno sistema de compostagem para reciclar e transformar parte dos resíduos vegetais em compostagem e biofertilizante organo-mineral. O excedente dessa compostagem é disponibilizado a outros produtores regionais, ajudando a difundir um modelo sustentável de produção. Cada planta é identificada e cultivada individualmente. E todas as práticas culturais são registradas. Possibilitando assim a rastreabilidade e correção de cada processo. Nós cuidamos dos alimentos e para preservar a qualidade e diminuir os riscos de contaminação, após a emissão dos cachos, as frutas são protegidas com bolsas recicláveis que asseguram essa proteção até o momento da colheita. A colheita é feita de forma cuidadosa, quando os cachos são transportados em teleféricos, sem tocar o chão e enviados ao galpão de embalagem, onde são avaliados novamente. Após essa avaliação, os cachos são despencados, lavados, higienizados, selecionados em pencas e buquês, identificados com o selo que garante a rastreabilidade do processo produtivo e embalados de forma cuidadosa. Nós sabemos que é importante que cada família tenha acesso a alimentos que passaram por um processo de logística e armazenamento seguros. Por isso, cuidamos das nossas parcerias e buscamos diminuir o desperdício, sempre oferecendo a praticidade na escolha de nossas frutas. Assim, contribuímos com o bem-estar das pessoas e promovemos o consumo saudável e sustentável. Após a embalagem, nossas frutas são transportadas até as centrais de distribuição das principais cidades brasileiras, onde são amadurecidas e oferecidas aos clientes em condições adequadas de sabor e qualidade. Estando saudáveis e seguras ao consumo, temos um compromisso com o desenvolvimento social da região e o combate à fome. Por isso, uma parte das nossas frutas, que não é comercializada, é doada a programas sociais, como o Mesa Brasil do SESC. Dessa forma, quando o consumidor adquire uma fruta da marca Brauna, ele terá a certeza de levar uma fruta de qualidade certificada, produzida com grande engajamento socioambiental e estará seguro em oferecer o melhor à sua família. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto